Vamos lá para mais uma resenha no canal, falei com ele, Daverson abre o jogo e expõe papo com Pedro antes de cravar, em derrota do Flamengo, sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal, e seja mais um dos muitos inscritos aqui, o Flamengo sofreu uma grande derrota diante do Cuiabá, na noite deste domingo 6 na Arena Pantanal. Apático em campo, o rubro negro viu o dourado aplicar um contundente 3 a 0, em partida disputada no encerramento da 18ª rodada do Brasileirão. Matheus Alexandre, Clayson e Daverson foram os responsáveis por marcar os gols do jogo, o desafio fora de casa marcou o retorno do centroavante Pedro à equipe, após ter sido suspenso por um jogo pelo clube devido à indisciplina. O camisa 9 foi escalado como titular por Jorge Sampaoli, mas teve uma atuação apagada na acachapante derrota sofrida pelo mais querido. Além de Pedro, Sampaoli colocou em campo um time titular com várias outras novidades, Varela, Pablo, Everton Cebolinha e Luiz Araújo começaram jogando, assim como Davi Luiz e Ayrton Lucas, que voltaram a reforçar a equipe. No entanto, o destaque do confronto foi Daverson, que marcou novamente contra o Flamengo e provocou na comemoração. Após empurrar a bola para o fundo das redes e fechar a conta na vitória do Cuiabá por 3 a 0, Davi comemorou apontando para a tatuagem que tem na perna, em referência ao gol marcado contra o rubro negro na final da Libertadores de 2021, que à época decretou o título do Palmeiras. No entanto, na saída de campo, Daverson evitou polemizar e deixou as provocações ao Flamengo de lado. Por outro lado, durante a entrevista pós-jogo, o irreverente goleador revelou uma conversa com Pedro antes do embate. Falei para o Pedro, sou teu fã, o jogador é grande quando reconhece que outro é superior a ele, e eu pude me espelhar nele e hoje ajudar meu time com um gol contou o artilheiro. Deixem suas opiniões nos comentários para mim, e aí, nação rubro negra? O que acharam das palavras de Daverson, e o que foi esta derrota do Mengão, hein? Algo para esquecer né? Também deixe aquele like, e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela. Com outra notícia quentinha para vocês, agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão, se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya.